O personagem de Marcos Pitombo, na próxima novela de Daniel Urti, se chama Bruno. Um cara de gente boa, tímido, batalhador, mas que nunca se deu bem na vida. E conhece Micaela, uma menina rica por quem ele se apaixona. O problema é que o que ele lê não se escreve. E a gente nunca vai saber se o que ele tá falando é verdade ou mentira. Sabe o que pode dar errado? Tudo! Sabe-se quem puder! Me escuta aí!